Vige como a natureza do desconhecido Vige como a noite do sol iluminar Vige como o houve de que não dormiu o guia Vige como a planta do pé de que não anda Vige como o pássaro desvir de novo dia Quando desenhou o céu, o mapa de onde o sol pode brilhar Vige como a música do cantor que era mudo E como o passarinho é verde quando não puder voar Vige como a panarina sem coreografia E como a pérola azulada que ainda não saiu do mar Veredas, grande sertão Sou eu, amo, mas nunca quis Aquela declaração Na chuva, assinatura de gi Eu não mereço Vige como a natureza do desconhecido Vige como o galo que espera 30 horas do jantar Alegria e até mais Veredas, grande sertão 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 Veredas, grandeavian sertão Veredas, grande flor Obrigado.